Caio, minha mulher, marido, minha mulher vive em contenda, só desejando o mal dos outros, não perdoa os outros, fica uma semana sem falar comigo, e é crente desde que nasceu. Ah, é? Pessoa bacana. Quando ele começou a descrever, eu falei, deve ser muito crente. É, crente. Crente mesmo. Sabe, bota o cara de castigo. Eu não falo com ele, mas estou orando a Deus. Isso. Sabe, mulher é richosa, crente, não falo com esse desgraçado, mas estou falando com Deus até o respeito, viu? Isso. Digo, eu não falo não, mas com o Senhor, ele ouve nos céus o que eu digo sobre ti. Tá, quase. E aí? Pois então, ela vai na igreja quase todo dia, sabe? E não tem... Vai afiar, né? Hã? Vai afiar a língua no esmeril. Vai. Doutar a língua no esmeril, para ficar bem fininha. Ziii! Ai, meu Deus. Para abençoar, é uma criança chorona. Para amaldiçoar, é o esmeril da França. A igreja é o amolador dela. É o amolador dela. É por isso que ela volta amolada de lá. Diga, ela vem aquela vinferina. Vem cortante. Vai todo dia afiar a faca. Vai botar a espada para fora, assim. Vai lá. A paz do Senhor, irmão. A paz. Deus vos abençoe. Aleluia. Com a espada aqui na boca. Está amarrado. Está amarrado. Eu repreendo. Já está revendido. Eita. É uma coisa poderosa. Evangelho, né? Puro. Puro e simples. Com a espada que sai da boca. Sangrando. Cazinha emelada. É. O sangue de Jesus e de qualquer outra pessoa tem poder. Sim. Né? É. Pois então. Ah, ela vai à igreja quase todos os dias e não tem o perdão de Deus no coração. Há um tempo para cá, eu saí da igreja, sabe? E não tem o perdão de Deus no coração? Não tem. É a frase dele. Seu marido censura a mulher. Ela não volta perdoada nunca. Ela volta para. E não tem o perdão de Deus no coração. Não carrega essa paz, esse perdão. Não tem. Essa pacificação. Claro que não, né? Não precisa nem me dizer isso. Uma pessoa que carregue a paz de Deus, que seja cheia do Espírito, movida a esperança, não é mulher richosa, nem é homem de belial. Aham. Não é. Então, é redundante dizer, e não tem a paz de Deus. Claro que não tem. Ninguém que seja como ela, terá paz de Deus na vida, jamais. De um tempo para cá, eu saí da igreja, sabe? E ela me fala que eu não tenho mais Deus na minha vida. É. Ter Deus é... E amolar a linda do esmeril. Essa frase é típica de crente. De crente, é. Que vai na igreja buscar pedra. Está sem Deus. Você tem que ir lá. É. Não foi lá. Porque se você não passar... Deus é uma espécie de radioatividade que emana num determinado lugar, em caixas radioativas, chamadas... que são templos apelidados de igreja. Então, o cara tem que entrar ali... É uma caixa radioativa? Cara, caixa radioativa. É. É assim que eles entendem Deus. Deus é uma pedra que caiu do espaço que emana radioatividade. É um césio. É. Aí vocês... Deus está lá. Dendo uma caixa de um púlpito, de um gasofilácio. Aham. Está presente em todas as coisas, irradiando isso. Você só tem Deus se entrar na zona de contaminação divina. Que é a igreja. E tem que regularidade. Tem que ter regularidade, porque o césio de Deus, césio divino, é fraco. É de pouco impacto. Por isso ela renova a ação radioativa todo dia. E quem deixa de ir vai perdendo a radioatividade de Deus na vida. Porque Deus é apenas uma pedra emanante, cuja emanação não atravessa as paredes do local onde ele está confinado, chamado igreja. Isso, Caio. Porque o césio lá de Goiânia é o 137. Esse da igreja dela é o 37. É o 37. Ele é fraco. É o fraco. Ele, da porta para frente, ele não pega. Não, é. Não é um césio. Tudo de Deus é mais fraco. É mais fraco, é. Se fosse um do diabo, ia mais longe. Ah, o do diabo é... Muito mais forte. É, ondas médias. É. Da China se ouve. Isso. Né? Intercontinental. Atravessa o planeta. É radioamador. Deus é FM. É, Deus é FM. Deus é FM. Desceu o morrinho e já acabou. Não pega. Deus é um problema. Chia demais. Conexão com ele. Ou a gente está bem no lugarzinho. É FM comunitária. Isso. Ou a gente está bem no lugarzinho. É. Para poder captar. Ou de longe, Deus não alcança. Não frequentou. Não anda a pé da torre de transmissão, que é a igreja. Se você estiver coladinho ali, não pega. Não pega. Não. Não pega. FM. É assim mesmo. Isso. É a fé modulada. Modulada. É assim mesmo. Pois então, Caio. Minha vida está um inferno. Muita briga entre a gente. Não dá mais para mim, não. Eu quero a todo custo a paz de Deus na minha casa. Mas ela parece que só quer a destruição do nosso lar. Eu tenho um filho de três anos. Eu não queria me separar, sabe, Caio? Mas acho que vai ser o jeito desse problema. Eu não sei realmente o que eu faço. Eu estou desesperado. Me dê uma palavra, Caio. Bom, a primeira coisa a não fazer é outro filho. É, segura, né? Segura. Segura a cria. Não faça nada. Na procriação você dá uma segurada. Não, não faça nada. Mas com uma mulher dessa também, você... Mas às vezes até rola, já não fez um, só tem três anos. Você não quer nem pegar. Há três anos atrás, com toda a murmuração dela, ele gemeu lá. Deve ter sido no Natal. Se o cara geme tanto fora, ele diz, eu tenho que gemer pelo menos dentro. Mas ele estava na igreja ainda há três anos atrás. Ele estava na igreja, deixou gemer aqui. Então, não faça outro. Em segundo lugar, não faça besteira. Fora. Para não complicar. E em terceiro lugar, faça o que o seu coração diz que você tem que fazer. Se não dá, não dá, amigo. Seja um bom pai. Assuma todas as responsabilidades. Cuide do seu filho. Com tudo que você puder. Não brigue com ela. Vai ser difícil, porque uma pessoa assim... Não basta a gente não brigar com ela. Ela existe brigada com a gente. Mas não faz mal. Pelo menos não dê razões e motivos do tipo que ela gosta, para ela se agarrar a eles contra você. Porque sem dar nada de motivo, ela vai se agarrar a tudo que não existe contra você. Portanto, não dê nada concreto. E tome decisões práticas e rápidas. Quanto mais tempo você enrolar essa história, enrolando, enrolando, mais chance de piorar tudo você tem diante de si. Porque, provavelmente, você não vai fazer outro filho. Mas pode ser que, tão cansado, tão de saco cheio, tão frustrado, tão sem esperança, você vá se tornando frágil, frágil, e ela vá se tornando cada vez mais difícil, na rabugice dela, na atitude richosa que ela tem. E isso vá se transformando numa espécie de justificativa, de licença para transgredir, que é como geralmente a alma da gente faz. A gente se coloca em situações insuportáveis, fica para além do tempo da razoabilidade e da saúde, extrapola, toma uma overdose daquilo ali, e enquanto vai experimentando esse exagero que não cessa, vai, no coração, desenvolvendo uma auto-justificação para cometer alguma transgressão prazerosa. Aí chega uma hora, daqui a mais uns meses, que você diz, ó, escreve aqui de novo, cá, eu não aguentei. Aquela mulher quase me infarta. E eu conheci uma mulher legal, gostosa, cheirosa, bonita, satisfeita, que faz um homem gemer sem sentir dor, e me atolei no Pantanal das Alegrias. Aí, meu amigo, a sua saída vai ser um inferno. Tá dando um prato feio. Pra ver o filho vai ser o diabo. É, isso aí. Vai ser uma confusão que não tem tamanho. Então, sai logo, antes que por ficar, você se complique infinitamente mais. Por favor. Mas é você que decide, né? Eu não tô aqui pra dizer o que você tem que fazer. Só tô dizendo o que eu faria. Você me fez uma pergunta e eu lhe dei uma resposta. VNVTV. O canal é você. VNVTV. 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 Obrigado.